Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29 de setembro. Festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos. As escrituras e a tradição cristã sempre mostraram especial devoção para com os anjos de Deus. Especial menção recebem na Bíblia os três arcanjos, Miguel, quem como Deus, citado em Daniel, capítulo 10, versículo 12 e versículo 21, capítulo 12, versículo 1, Judas, capítulo 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. É o defensor dos amigos de Deus e protetor do seu povo. Gabriel, força de Deus. É mencionado em Daniel, capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículos 21 e 22, Lucas, capítulo 1, versículo 19 e depois dos versículos 26 ao 38 e foi quem anunciou os nascimentos de João Batista e de Jesus. Rafael, Deus curou. É citado em Tobias, capítulo 12, versículo 15 e acompanha e protege Tobias em sua longa viagem. Jesus faz referência aos anjos diversas vezes em sua pregação. Mateus, capítulo 13, versículo 49, capítulo 16, versículo 27, capítulo 18, versículo 10, etc. E a igreja recorda, de modo todo especial, a presença dos anjos em cada missa, imediatamente antes do início da liturgia eucarística. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Daniel, capítulo 7, dos versículos, 9 ao 10 e depois dos versículos, 13 ao 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Alternativa da primeira leitura de hoje A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 12, dos versículos 7 ao 12a. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo, e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 137. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 1, dos versículos 47 ao 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores, que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Reflexão O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Nesse livro encontramos os elementos que vão se desenvolver nessa linguagem, que no tempo do Novo Testamento estará no seu auge. A Apocalíptica destaca a presença de Deus de uma forma diferente de outros livros da Bíblia, mas mantém o traço da esperança, da ajuda divina e da sua proteção. Nesse caso, é específico pela presença dos arcanjos, mensageiros, cuja festa hoje celebramos. No Evangelho, Jesus diz a Natanael das maravilhas que ele verá, pois o Filho do homem é o Senhor do céu e da terra. Assim, a comunicação de Deus com seu povo fora feita. Desde tempos antigos, pelos seus arcanjos, Miguel, quem é como Deus? Gabriel, força de Deus. E Rafael, Deus, cura. São aqueles que assistem junto de Deus, sendo força para o povo em sua caminhada terrena. Como afirmou São Gregório Magno, foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel. Para essa missão, era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Rezemos juntos para o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.